Estava tão solto Que um dia até sentia E na sobra tão fria Se encostar em mim Você me deu um sorriso E acabei esquecendo então Que tinha encontrado Margado com a solidão Me disse coisas boas E me fez compreender Tanto carinho que pedia Se eu saber Quando o verão for embora Deverá carregar o sede As palavras não são fáceis De dizer Não... 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 Eu fiquei assim Me sentindo encantado Tentado a liberdade Tentado a liberdade D Evans E... Não... 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 Legenda Adriana Zanotto